A gente tem um grupo de capoterapia que é um grupo só de mulheres e a gente passa isso para elas, que a gente precisa entender, se amar, como a nossa psicóloga falou, que a gente precisa se amar primeiro para depois amar o outro. E a partir desses projetos sociais eu tento passar isso para essas mulheres. Não só para as mulheres, como também para as crianças, os adolescentes. E estamos sim trazendo uns títulos aí, sendo que a gente trouxe o samba de roda que tem várias mulheres empoderadas para entender que a gente tem valor sim. Como é que foi o resultado aí de mais um evento do Birimbal de Ouro? E você cita aí a questão do samba de roda de Vila Caraípe, que realmente tem uma participação maciça do público feminino também, né, Jéssica? Ah, então, Jota, a premiação sexta-feira foi ótima. Foi uma honra a gente levar o pessoal da Vila Caraípe, o samba de roda, lá para Salvador. Foi assim, para mim eu não tenho palavras para agradecer o que o nosso município tem feito por esse pessoal do samba de roda e eles estão aí felizes demais. Agradecer aqui a Jéssica, a gente quer o microfone, a gente quer essa mensagem aí para se a gente pode empoderar ainda mais as mulheres aqui do nosso município. Eu queria dizer que um feliz dia das mulheres, né, para todas as mulheres e que a gente vem entender que a gente precisa se valorizar. Não esperar que o outro valorize a gente, mas que a gente primeiro se valorize para aí continuar fazendo nossos trabalhos. Obrigado.